Larga, compadre! Tava triste, tristinho Mas sem graça que uma top model Magrela na passarela Tava só, sozinho Só de tarpa e um paulistano Tava mais bobo que banda de rock Que nem palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju, do Alabama Dizendo o teu cidadinho feliz Onde o mundo tem alguém que diz Que tanto te ama, que muito te ama Que tanto te ama, que muito te ama Por isso hoje eu acordei com má vontade Do nada de manda flores ao delegado Que bateu na porta do mundo Do mundo tem que pegar o seu cidadinho De beijar o seu cidadinho da padaria Onde eu acordei com má vontade Do nada de manda flores ao delegado Que bateu na porta do mundo tem que pegar o seu cidadinho Do mundo tem que pegar o seu cidadinho Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser Tava triste, triste Mantém grato pra uma top moda magrela na passarela Tava sozinho Foi lutar com o paulistano E na pirata um filme mexicano Tava sozinho, que banda de rock Que nem palhaço do circo posto aqui Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju, do Alabama Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser feliz Pois no mundo tem alguém que diz Que tanto te ama, que muito te ama Que tanto te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade Que nada de manda flores ao delegado Te passei na porta, desde o dia, eu desejo Bom dia, te beijar, meu Deus te apagaria Hoje eu acordei com uma vontade Que nada de manda flores ao delegado Te passei na porta, desde o dia, eu desejo Bom dia, te beijar, meu Deus te apagaria Oh, mama, oh, mama Oh, mama, oh, mama Amém.